Música Conversando com uma amiga, a Marcia de Jabuticabau, a gente estava falando sobre remédios caseiros que desincham as pálpebras. E aí, quando ela me perguntou, logo me veio à memória o chá de camomila. Mas aí, nós vamos então fazer andanças virtuais para descobrir que há sim outras coisas que são caseiras e que podem ajudar a desinchar os olhos. Se você chorou, se você dormiu demais, se você exagerou na véspera, no sal e na bebida, no dia seguinte, para não ficar com aquele olhão inchado, bora lá então saber o que é que tem? Tudo que é frio ajuda a desinchar. Então, vamos começar pelos chás. Sim, o de camomila eu já sabia, mas eu achei no andanças virtuais, no remédios caseiros.net, que é um site bem bacana, remédios caseiros.net, que você pode, por exemplo, usar o chá preto ou o chá verde, porque eles teriam substâncias que são adstringentes e que ajudam a abrir os vasos sanguíneos nessa região dos olhos. A rodela de batata, isso, a rodela de batata pode. A rodela de pepino, também é muito bom para tirar o inchaço dos olhos. O gelo é muito bom, é muito eficiente, você pode embrulhar num paninho e botar nos olhos para desinchar. A mesma coisa, água fria, lava abundantemente o rosto e segura na conchada mão assim, água fria nos seus olhos para desinchar. E ainda, o leite, discos de algodão que a gente usa para demaquilar, empapa num leite bem gelado e deixe nas suas pálpebras por 10 minutos. O pepino e a batata, mais ou menos uns 20 minutos nos seus olhos para desinchar. E a maçã, você corta em fatias, guarda na geladeira e depois de bem frias, coloca as rodelas de maçã nas suas pálpebras. Você vai deixar ali um tempinho, uns 10 minutos, mais ou menos, porque os ácidos e a pectina que contém na maçã relaxam os olhos cansados. Simples assim.